Continuando aí no tema saúde, muita gente recorre à justiça para exigir que o Estado cubra despesas com tratamentos e internações. Mas esses processos geram gastos de bilhões de reais que normalmente não estão previstos no orçamento e podem comprometer o equilíbrio financeiro do SUS. A Organização Pan-Americana de Saúde promoveu um debate sobre judicialização no sistema público de saúde, quando pacientes entram na justiça para garantir tratamentos, equipamentos e medicamentos. As decisões judiciais já deverão atingir 7 bilhões de reais este ano entre Estados, Municípios e União e isso desestrutura o orçamento da saúde que é feito desde o início no debate nos conselhos municipais, na Comissão Bipartite, Municípios e Estados. O ministro da Saúde lembrou a necessidade de respeitar os direitos dos cidadãos, mas disse que é preciso levar em conta a capacidade financeira do Estado de fornecer esses tratamentos e medicamentos garantidos pela justiça. Como podemos conciliar o direito de cada cidadão de demandar na justiça o seu direito de atenção à saúde com a capacidade da sociedade de pagar impostos? O ministro reiterou que o objetivo do governo não é prejudicar os brasileiros. Não queremos aqui limitar as decisões do judiciário, é legítimo o direito constitucional de recorrer à justiça como é legítimo o direito constitucional da universalização da saúde como é também o limite da capacidade contributiva das pessoas. Tudo isso está lá previsto na Constituição. Agora precisamos conciliar isso.